Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de polimiote, ela que mesmo depois dos nerfs continua muito boa de se utilizar, principalmente nesse setup que não só tem um alcance dando muito bons, mas principalmente a sua precisão que continua absurdamente baixa, sendo muito fácil de se utilizar a médias e longas distâncias. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que continua valendo muito, muito a pena. Começando com a boca, a gente vai estar utilizando a quebra-chamas MN35 Compensated pra poder auxiliar não só no controle de recuo, mas principalmente no controle de recuo visual dela, então ela vai entregar bastante estabilidade entre atirar e mirar, então ela não vai balançar tanto a mira, fora também que ela vai te silenciar no minimapa como se fosse um silenciador normal, então uma boca excelente, não é à toa que praticamente todas as armas eu estou utilizando no momento, porque ela é muito boa não só pra curta, mas principalmente a médias e longas distâncias. Então aqui na boca, a quebra-chamas MN35 Compensated. E no kit, obviamente a gente vai estar utilizando ainda o Kit Jack Anahilator Bump Up, que continua excelente pra polimiote, ele não só traz uma precisão absurda, mas também uma mobilidade muito boa, então ela vai se comportar como se fosse uma R, fora também que vai te dar ali um controle de recuo muito bom até longuíssimas distâncias. Ela vai diminuir um pouco o dano no geral, mas na prática, mesmo depois do nerf, continua ainda valendo muito a pena. Então aqui no kit, o Kit Jack Anahilator Bump Up. Já no cano, a gente vai estar utilizando o cano longo Jack Anahilator, que é praticamente o único cano que você consegue utilizar tendo ali o kit ativado, que vai auxiliar ainda mais no alcance de dano e velocidade de projéteis, então um cano obrigatório pra ela, o cano Jack Anahilator. E na coronha, a gente vai estar utilizando acolchoamento de redução de recuo comando D15, pra poder maximizar o controle de recuo dela, pra que ela fique extremamente fácil de se utilizar até longuíssimas distâncias, fora também que ele não vai interferir na velocidade de mira, então a gunfight a médias distâncias também vai continuar excelente. E não se esqueçam, tanto pra colocar o cano quanto essa coronha, você vai ter que estar com o kit já habilitado, tá? Então habilite o kit Anahilator primeiro, pra depois colocar o cano e a coronha, beleza? Então aqui na coronha, o acolchoamento de redução de recuo comando D15. E por último, mas extremamente importante, a lente, que eu vou estar utilizando a Core Wiggle C 2,5X, que vai auxiliar principalmente a gunfight a longuíssimas distâncias, ela não só vai trazer uma precisão absurda, fora também que ela tem um recuo visual extremamente baixo, então ela fica muito precisa, até ali só 60, 70 metros, uma mira excelente pra ela, mas como eu sempre digo aqui, lente é muito de gosto, você pode estar optando por qualquer um da sua preferência. Mas no meu caso, eu vou estar utilizando aí a Core Wiggle C 2,5X. Como eu disse, a Polimiote, mesmo depois dos nerfs, continua valendo muito a pena, é uma arma que continua não só muito fácil de se utilizar, mas também com alcance e dano muito bons, fora sua velocidade de projétil também, que continua excelente. Então uma arma que pra Fortnite Skip consegue sim fazer um estrago tremendo, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, e continua valendo muito, muito a pena. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC, e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada? Então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe, e você não vai ser cobrado em nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara, não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video, e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex, fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos, e também ser inscrito lá na Twitch, né, então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá, e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí, então cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe, então cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara, todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado, pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Ih, o cara tava aqui, ó. Bora. Achei que o cara tava do outro lado ali. Sorte que eu dei ele do 360 graus. Nossa, essa arma aqui, a mira de ferro dela é um negócio diferenciado, né? Vou botar com a mina, vou botar com a mina também. Não tem ideia dessa granada aqui agora não. Olha aí, headset de alta qualidade. Headset de altíssima qualidade aí. O Headset 8D é tão evoluído que os hardwares atuais não conseguem captar direito a sua potência. Saudades dos seus vídeos na Rebeard. Mostrando as metas. 9,99,9999. Pô, Belém, tamo junto, cara. Pô, valeu, mano. Ah, pô, o Reverfzinho era top na época, né, velho? Não, vai voltar, pô, vai voltar. O que é isso, cara? O que é isso, meu nome? Os bichão tão com um bazucão, coitado. Não, pô, a Rebirthzinha vai voltar, mano. A Rebirthzinha vai ser top, hein. Pô, queria muito viesse a Rebirthzinha e a Suiz de volta. Pô, aquela Sniperzinha era muito da hora, mano. Pô, Rebirthzinha sem a Suiz vai ficar aquele vazio. Rebirthzinha sem Suiz vai ser meio triste. Poxa vida. Meu Deus do céu. A árvore da cor do cenário. Deixa o outro tá só na mira. Ok, tabelada. Mandou o drone tabelado. Achou que eu fui pro túnel. Fala aí, Smoke, de boa, mano. Queria a Kar98? Não, a Kar98 também era da hora, mas eu curtia mais a Suiz, cara. Pô, a Suizinha é porque, tipo, o aim assist dela era bem mais baixo, mano. A Kar eu não gostava porque, tipo, você tava mirando no cara, se entrava outro cara na mira, ela dava uma puxadona, mano, nada a ver, mano. A Suiz não, poderia passar o cara na frente da Suiz que ele não puxava a mira, pô. Era bom demais, né. Tô com três Escalopsitas no ombro, aí sim. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Nossa, acertou duas na cabeça. Without Colette Man. Ok. Que arma é essa aqui, meu consagrado? Meu amigo Que arma você tá usando aqui A sniper aqui não vai matar com um tiro nunca Nossa, não gruda Nossa senhora, mas só essa MR do consagrado aqui Não precisa mais de nada Deu pra comprar a caixa de novo Cair com a renet é bom demais pra mim Sorte só cair com um tiro, é osso Na renetzinha é boa mesmo Cair com a renetzinha é top Cair com a renetzinha Mas a tira é doido mesmo Tá tudo fechado ali Nossa Sniper Eu acho que o cara tinha descido aqui É Meu Deus Descarta aqui já Meu Deus Cara pra mim o principal problema é diferenciar em cima e embaixo Meu amigo É muito difícil O diferenciar em cima e embaixo é osso Oh E ai, não tem como A primeira parada é pegar isso aqui e vem pra cá pra ver, espero que eu vou cair bem na frente do cara Tinha outros cara bacana, não tinha ver A mosquito O cara deve estar na parte de baixo Joga de arco e flecha que isso Mano, eu vou ver depois, eu quero, eu vou fazer o da, é porque eu já tenho uns videozinhos já pra fazer hoje mano Mas amanhã eu testo essa Hanove ai com hipfire pra ver O problema é esse A gente ta bem no meio da safe E ai, eu ouço que quando ta no meio da safe não da pra ruxar direito né Porque sempre vai ter um cara olhando pro meio Eis é o problema Ou será que tinha outro cara pra lá Ai Sniper ainda Mina de dispersão hostil ativa O cara quer que você vire um índio Eita O grande índio O grande índio Eu tenho mais um cara Quer ver que eu vou morrer Pra esse cara ainda Tenho quase certeza O que é isso meu nobre? Nossa, o cara tava lá no gás Meu amigo O colecionador O colecionador O colecionador de kits É isso rapaziada, saiu o vídeo da PKM E cara, a PKM ainda continua muito boa O recuo é muito baixo Mano, é bem pouquinho mesmo Tipo, se você bota um pouquinho aqui pra baixo e esquerda Mas bem pouquinho mesmo, ela já compensa Ainda tem um dano bom mesmo depois do nerf também Principalmente a velocidade projétil dela que é excelente Mas é isso rapaziada 24 kills Deu bom, deu bom Igual eu falei cara, a PKM ainda é excelente Velocidade projétil, alcance Lógico que ela não tá mais tão forte igual era antes Mas mesmo assim é que nem o nerf da Han 7 Continua boa ainda Então, a PKM ainda tem um dano bom Então, a PKM ainda tem um dano bom